Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Marisa pelos calçados Eu espero que vocês gostem, deixe o like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda e bora para o vídeo Se inscreva no canal e ative o like e se inscreva no canal E aí 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 Tchau, tchau. 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 Então é isso, meus amores. Esse foi o nosso curso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Um beijo. Fiquem com Deus.